Quando teu pai revelou o segredo a Maria Que pela força do Espírito conceberia A ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder Faça-se em mim, pobre servo, que a Deus há pra ouvir Hoje imitando a Maria, que é a imagem da igreja Nossa família outra vez te recebe e deseja Cheia de fé, de esperança e de amor dizer sim a Deus Eis aqui os teus servos, Senhor Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar E de ti, nosso pai, vem o Espírito Santo de amor Pra gerar e formar Cristo em nós Por um decreto do pai ela foi escolhida Para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração Foi quem melhor cooperou com a tua missão Na comunhão recebemos o Espírito Santo E vem contigo, Jesus, o teu Pai Sacro Santo Vamos agora ajudar-te no plano da salvação Eis aqui os teus servos, Senhor Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar E de ti, nosso pai, vem o Espírito Santo de amor Pra gerar e formar Cristo em nós No coração de Maria, no olhar doce e terno No coração de Maria, no olhar doce e terno Mãe amorosa da igreja quer ser nosso auxílio Reproduzir no cristão a seu filho Mãe amorosa da igreja quer ser nosso auxílio Como ela fez encanar-nos, convida a te obedecer Eis aqui os teus servos, Senhor E a graça de Deus cresça em nós sem cessar E de ti, nosso pai, vem o Espírito Santo de amor Pra gerar e formar Cristo em nós Cristo em nós Cristo em nós Cristo em nós Amém.